De jovens para líderes Bom, esse vídeo vai ser gravado, baseado em uma obrigação que eu fiz na igreja um dia e os slides vão passar por aqui Claro que você queira os slides também, vocês podem usá-los à vontade só me pedir com o e-mail que está aqui na descrição do vídeo, tá bom? Bom, esse título na verdade ele tem dois sentidos o de jovens que estão falando para com os líderes e os de jovens que irão virar líderes algum dia sejam de ministérios de nome nacionais ou de sustento próprio O que a gente escuta demais é que os jovens são fracos na fé, não é? Mas será que é mesmo? Bom, não é o que diz João Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes e a palavra de Deus já está em vós e já venceis o maligno A palavra de Deus já está em nós, porque somos jovens e sim, temos a capacidade de gravar isso muito mais rápido e já vencemos o maligno Nós não temos mais que pecar Nós não precisamos mais ficar na mão do inimigo Agora vem a questão O jovem ainda precisa ser atraído para a igreja? Bom, antes de responder, vamos ver o que está escrito em Timóteo 4,12 Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem mas seja um exemplo para os fiéis na palavra no procedimento, no amor, na fé e na pureza Nós jovens devemos ser exemplo para o mundo inteiro E nós já temos essa força porque Jesus já nos mostrou os passos a conseguir E agora, sabendo que não devemos desprezar os jovens eu me pergunto Por que continuamos tratando como criança? Como se nós não conseguíssemos compreender as coisas? Os líderes, e os líderes aqui eu digo qualquer líder que esteja na igreja desde os nossos pais até algum jovem que esteja em algum cargo até algum ancião não importa, não estou acusando ninguém Os líderes continuam dizendo cada dia mais que a igreja está com deficiência de jovens mas eles estão fazendo alguma coisa para nos atrair? Na teoria, sim, mas será que isso está realmente funcionando? É, nós temos cada vez mais programações coisas agitadas, músicas pesadas e coisas que estão indo cada vez mais contra a doutrina da igreja mais contra o espírito de profecia e a bíblia Mas pensa bem se essas estratégias dessem certo por que continuamos reclamando dia após dia de que a igreja continua deficiente de jovens? Sendo que eu já ouvi diversos relatos de jovens que eram jovens há 30 anos atrás há 20 anos atrás e relatam que quando davam a bíblia para eles davam a bíblia para os jovens ensinavam o que acontecia a igreja era lotada eles realmente tinham interesse em ficar tinham interesse em algo que eles não ganhariam no mundo mas se o que está na igreja eles podem ganhar no mundo que interesse vão ter em ficar aqui Será que talvez, só talvez nós não estejamos fazendo a coisa errada? Deus sabe muito bem quem é mais eficiente e quem somos nós para dizer que conseguimos pensar em algo mais eficiente do que Deus? É como diz o hino Que diz a bíblia Poucos dirão Que diz a bíblia Cumpre saber Seus mandamentos Guardemos todos Breve Jesus Iremos ver Seus mandamentos Guardemos todos Porque breve Jesus Nós vamos ver A única coisa que Deus pede em relação a isso é que digamos a verdade Que venhamos a agir sim de acordo com a bíblia e o espírito de profecia e com o manual da igreja Vale mesmo a pena encher os bancos da igreja de jovens com coisas que eles gostam ou coisas que acham que gostam sendo que assim nós seremos barrados dos portais celestiais Isso é muito triste Muito triste E eu não estou acusando ninguém Na verdade isso é um problema em escala mundial mas nós estamos preocupados com a quantidade não com a qualidade e com a verdade do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma Galatas 1 8 diz Contudo ainda que nós ou mesmo um anjo dos céus nos anunciem um evangelho diferente do que já nos pregamos seja considerado maldito Qualquer coisa longe do que já foi mostrada na bíblia e no espírito de profecia deve e pode ser considerado maldito A palavra de Deus diz que devemos atorar de uma certa forma com um certo tipo de música com um certo tipo de roupa com um certo tipo de palavra com um certo tipo de modos Por que nós insistimos então de fazer de outra forma como dizem Galatas o que seremos considerados se fizermos isso? Malditos É duro mas é a verdade Isso é o que Ellen White escreveu em Primeiros Escritos 282 Fostes tu que me impediste de receber a verdade que me haveria salvo dessa hora terrível o povo volvia-se aos seus ministros com ódio artróis e os exprobava dizendo Não nos advertistes disseste que o mundo inteiro deveria converter-se e clamastes paz, paz para acalmar-des todo o temor que se despertava Não nos falastes a respeito dessa hora e aqueles que nos avisaram a tal respeito declarastes serem fanáticos de homens maus os quais causariam as nossas ruínas Os ministros não escaparam da ira de Deus Seu sofrimento foi dez vezes maior do que o seu povo Aquele que sabe a verdade Aquele que tem o dever de levar a verdade se ficar quieto se não levar a verdade se os líderes da igreja se os ministros do evangelho não falarem a verdade quiserem acalmar o temor que se acende o sofrimento dele será dez vezes maior do que aqueles que foram enganados por ele e não pesquisaram por si só E isso é motivo de acrescentarmos em nossas orações Não é motivo de alegria ou de regozijo da parte daqueles que estão fazendo o certo Porque se se regozijaram com isso já deixaram de fazer o certo há muito tempo Vamos orar pela nossa igreja pelos nossos jovens pelos líderes por toda a igreja Mas será que o jovem tem força pra largar o mundo? Porque dizem Ah, é tão atrativo Ah, é tão maneiro O jovem não vai querer sair de lá pra escutar hino Bom Eu posso dizer que eu agora amo escutar hino Então Então vamos perguntar pra Bíblia o que ela diz sobre isso Abel logo no começo foi fiel a Deus a ponto de ser morto pelo seu irmão José Ele foi traído pelos irmãos foi levado como escravo para uma terra estranha e pagã onde só ele conhecia o Deus vivo Foi tentado acusado e ainda assim continuou fiel Esther Ela foi sequestrada praticamente levada em cativeiro e ainda assim continuou fiel a ponto de encarar a morte pelo seu povo Davi Ele confia em Deus a ponto de literalmente enfrentar um gigante Nossas crianças hoje estão sendo ensinadas que é muito difícil ficar firme no meio do circulozinho de amigos Como que a gente está preparando elas pra enfrentar os principados e as potestades Salomão Ele viu que não tinha capacidade foi humilde e pediu a sabedoria a Deus e recebeu Daniel Ele foi levado pra ser um eunuco em terras completamente desentregas ao satanismo e mesmo tendo sido sequestrado ele e seus amigos se mantiveram firmes por causa disso ele buscou mais ainda a Deus a ponto de se tornar um profeta Atos 2,7 diz que os jovens profetizarão mas como nós vamos profetizar se nós estamos sendo entregues a um mundanismo coberto com máscara gospel é a nossa salvação que está em jogo por fim o próprio Jesus Ele cresceu em graça morreu por amor sim mas também morreu por falar a verdade viveu sem pecar foi fiel fiel até a morte morte de cruz simples sempre em comunhão com o Pai dizia a verdade exortava com amor sabia a hora de ser firme e disse que devemos ser como Ele e também o que dizer da nossa irmã Ellen White foi chamada ainda quando muito jovem e foi a profetisa de nosso tempo devem ser preparados os jovens para dar a vida pela sua fé o capítulo 4 do grande conflito conta a história dos valdenses povo considerado um tipo de nós e eles foram perseguidos pela inquisição tiveram que morar nas vales nas montanhas mas o mais lindo é que suas crianças não temiam a morte elas sabiam da promessa que Jesus deu de que ainda viria nos buscar e assim essas crianças viravam jovens que estavam prontos a descer para as cidades iam para as escolas para os colégios para as ruas iam trabalhar e se eles percebiam que alguém tinha interesse na palavra de Deus eles diziam um pouco porque eles andavam com pedaços da Bíblia escondidos na sua roupa porque era completamente proibido ver a Bíblia eles falavam uma frase da Bíblia e se percebiam que a pessoa tinha algum interesse eles davam um papel a ela com uma frase com uma página da Bíblia era o máximo que eles tinham na época e o risco que eles corriam de demonstrar a sua fé não era simplesmente de ser azulado eles corriam risco de morte de tortura é para isso que devemos estar preparados hoje porque como diz minha mãe tudo vale para ver a face de meu Deus nossos jovens eles estão sendo preparados para dar a vida pela fé porque o que eu tenho escutado são líderes e pessoas mais velhas dizendo que os mais velhos tem que compreender porque nós jovens somos muito frágeis a esse mundo e eles tem que ser compreensíveis conosco tem que colocar coisas do mundo na igreja para que nós possamos ficar na igreja porque é melhor um jovem perdido no banco da igreja do que lá fora mas eu posso falar uma coisa eu sou jovem mas não há nada nesse mundo que me atrai pelo menos não depois de que me mostraram que a bíblia não tem nenhuma vez escrito a frase não tem nada a ver quando me dediquei me foi mostrado o que era realmente ser uma cristã e esse mundo perdeu completamente as cores não há nada desse mundo que possa ser considerado nada a ver se é do mundo é do mundo se é de Deus é de Deus não se mistura é como água e óleo dê-nos a bíblia aí sim veremos a diferença desse mundo e do céu aí sim faremos nossas escolhas ah irmãos não tentem nos prender nos bancos da igreja ah irmão não nos tentem nos prender ao banco da igreja nos dê a palavra porque ela sim é muito mais interessante do que qualquer simples banco de igreja nós sabemos que tem um anjo designado para nos acompanhar desde que nós nascemos desde que começamos a ser formados mas o que será que acontece com eles quando nós fazemos coisas que já sabemos que não devem ser feitas mas dizemos que não há nada a ver no livro Música em sua influência na vida do cristã a irmã White escreveu assim voam anjos em torno de uma habitação em além jovens estão ali reunidos ouvem-se sons de música em cantos e instrumentos cristãos acham-se reunidos nessa casa mas o que é que ouvis um cântico uma frívola canção própria para um salão de baile vejo-os poros anjos recorrem para si a luz os que se acham naquela habitação são envolvidos pelas trevas os anjos afastam-se da cena tem a tristeza no semblante vejo como choram isto fiel repetidamente pela estileira dos observadores do sábado especialmente em e aí ela coloca no livro está um espaço em branco logo após esse coloque a sua cidade coloque a sua casa nesse lugar olha o jovem tem esse potencial e Deus confiou em que são a nós por causa disso da mesma forma que os jovens da bíblia eles sabem que nós somos teimosos de certa forma nós colocamos o pé firme pois isso é coisa de jovem se colocarmos o pé firme na bíblia nós seremos firme nisso agora se colocarmos um pezinho firme no mundo nós estaremos entregues aquilo ali e essa missão põe em jogo a nossa salvação a salvação de quem ouve a salvação de quem está à nossa volta porque nós então não fazemos certinho tudo de acordo com o que o nosso pai já disse que devemos ter feito afinal ele não sabe melhor o único problema é que o inimigo das almas também sabe que esse potencial existe faz de tudo para usar esse potencial para o lado oposto já ouviram a história do elefante preso num pouquinho de madeira é assim que o inimigo quer fazer com a gente quando somos fracos quando somos filhotes no caso o elefante ele é preso num pouco de madeira com uma corda isso normalmente acontecia nos circos antigamente e o animalzinho tentava se mexer e não conseguia porque quando ele era pequeno aquele pequeno objeto era mais forte que ele mas aí ele foi crescendo aquilo e ele foi parando de tentar porque ele continuava achando que aquilo ali estaria prendendo ele sendo que ele só podia puxar o pé e estaria livre então as pessoas prendiam esses animais enormes com um pedacinho de madeira e um pedacinho de corda é isso que o inimigo quer fazer com a gente enquanto estamos começando o nosso caminhado quer nos prender nas coisas do mundo porque quando ficamos mais velhos vai ser muito mais difícil de sair mesmo que inconscientemente agora me pergunta as coisas da igreja tem que ser faladas em linguagem jovem para eles se sentirem representados agora o que eu digo é o seguinte se você ensina uma linguagem tosca para uma criança ela vai crescer e vai falar com uma linguagem tosca agora se você ensina uma linguagem nobre uma linguagem santa para a criança ela vai crescer e vai aprender a se comunicar com uma linguagem santa e nobre por favor nos mostre o caminho certo a linguagem correta as coisas corretas que devem ser feitas porque o caminho é estreito e nós não queremos achar que estamos caminhando no caminho certo e quando chegar no dia no grande e terrível dia do Senhor percebemos que perdemos a salvação eu fico tão triste porque tantas vezes os materiais disponibilizados para nós na igreja tem uma linguagem tão boba tão tosca que eles me perguntam será que acham que somos bobos ou tolos ou algo assim crianças que têm capacidade de compreender o que está escrito na Bíblia porque nós não teríamos tanta gíria tanta tanto trejeito que até fica sem graça porque afinal não Jesus não é top ele é o ser mais santo de todo o universo e ele nos deu a autorização para falarmos diretamente com ele vamos aproveitar essa liberdade então nos dirigindo a ele com total reverência então agora o que o jovem pode fazer nos seus momentos de descontração de acordo com Filipenses 4.8 tudo tudo que for verdadeiro justo puro amável de boa fama nisso pensai nisso você pode se divertir à vontade bom se você quer alguns exemplos práticos de acordo com a estrutura de profecia bíblia você pode aprender instrumentos pode pintar pode desenhar pode criar poemas como se fossem salmos modernos engrandecendo o nosso Deus podem andar de bicicleta podem correr ao ar livre podem fazer um piquenique pode cozinhar pode gravar vídeos e fazer um canal missionário não sei podem ser tantas coisas quando eu estou com meus amigos da verdade presente fazemos tanta coisa nos divertimos tanto que dá saudade tem gente que eu conheço um dia no dia seguinte quando a gente não se vê mas eu estou com saudade porque o que estamos fazendo ali é sim muito proveitoso é muito bom a pregação que eu fiz acerca desse tema ela afindava com alguns slides com recados que eu pedi para amigos meus dar para os líderes da nossa igreja a gente não se vê a gente não se vê Amém. Amém. Amém.